A partir de agora você vai ver aqui no Plantão Alagoas com exclusividade o trabalho da perícia que foi realizado aí na casa da Valéria dos Santos Carneiro. E a gente volta ainda com esse assunto, que foi um dos assuntos mais comentados da semana passada. Foi o assunto em evidência, sem sombra de dúvidas, mas vocês vão ver a importância do trabalho que é realizado por parte da perícia. Os equipamentos, os produtos, os reagentes que são colocados para poder mostrar aonde aconteceu, aonde tem mancha de sangue. Veja só todos os detalhes dessa perícia realizada e você só vai ver aqui no Plantão Alagoas. Põe na tela. A perícia aconteceu na última sexta-feira. Uma equipe do Instituto de Criminalística e da Delegacia de Homicídios chegaram no bairro do Jaciquinho por volta das 18h. A casa onde a garçonete Flávia Carneiro morava com a filha de 13 anos fica no fundo dessa vila. Ela estava vazia e totalmente limpa. Mas os exames periciais evoluíram muito. E mesmo em circunstâncias adversas como essa, é possível encontrar vestígios. Conseguimos identificar possíveis manchas de sangue no piso e no banheiro. Isso significa o quê? Que podemos traçar uma dinâmica do caso. Ou seja, a vítima, ela possivelmente foi ceifada aqui na sala e depois foi arrastada até o banheiro. Quando a equipe começou a aplicar o produto luminol nos cômodos da casa, instantaneamente manchas foram aparecendo. Nesta parede, um ponto chamou a atenção do perito. Mas foi na sala que estava a maior concentração de vestígios de sangue, em uma área de mais de 2 metros quadrados. Também foi possível traçar o caminho que os assassinos fizeram para embrulhar o corpo antes da desova. Pelas manchas de sangue encontradas durante o exame, Flávia Carneiro foi assassinada neste ponto da casa onde ficava a televisão. Em seguida, os assassinos, o genro e a filha dela de 13 anos, arrastaram o corpo da garçonete até o banheiro da casa. Eles então lavaram o corpo de Flávia e em seguida enrolaram ela na coxa que ela foi encontrada dentro da geladeira. Além de localizar os vestígios, amostras biológicas também foram coletadas. Esse material vai para o laboratório. O laboratório vai identificar se é sangue ou não. E logo após fazer as possíveis comparações de amostras de sangue. O corpo de Flávia dos Santos Carneiro, de 43 anos, foi encontrado dentro dessa geladeira, desovado em uma área de mato no bairro de Guaxuma, após uma denúncia feita pelo motorista contratado pelo assassino para transportar e jogar o eletrodoméstico no meio do mato. Ela foi morta com mais de 20 facadas pelo genro Leandro dos Santos e pela filha de 13 anos, porque não aceitava o relacionamento dos dois. No mesmo dia em que o corpo dela foi encontrado, o casal foi detido em flagrante.